1º Reis, 1º Reis, capítulo 21, 1º Reis 21 Sucedeu depois disso o seguinte, Nabote, o jezeelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezeel. Diz-se a Cabe a Nabote, dá-me a tua vinha, para que ela me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, até melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Cabe, guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso, indignado, para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezeelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo Jezebel, sua mulher ter com ele, lhe perguntou, o que tens? Por que estás tão desgostoso, e você não comeu pão? Ele respondeu, porque falei a Nabote, o jezeelita. Ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro. Ó Deus, é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Por isso, nesse culto de sonhadores, nesse culto de empreendedores, nesse culto em que temos aqui homens e mulheres, jovens, estudantes, gente que precisa de uma resposta do Senhor. Gente que precisa de uma saída amanhã, neste mês. Gente, ó Deus, que precisa e quer vencer. E o Senhor pôs no coração do teu filho iniciar esse projeto aqui nesta segunda-feira. E temos em mãos de vários lugares, amigos, visitantes, autoridades. Gente que parou até de sonhar. Mulheres, crianças. Fala conosco, Deus. E tudo que não presta, fique longe daqui. Gente que há muito tempo não entra em uma igreja. Gente que veio aqui convidada. Gente que está com a programação para logo depois, ou até mesmo agora. Gente que entrou aqui pensando já em ir embora. Gente que não desligou o celular. Mas se o Senhor falar, tudo vai mudar aqui agora. Gente que quer ir embora, não vai embora. Gente que deixou o carro e está preocupado, vai ficar com a plena paz. Gente que tem um compromisso, vai dizer, não vale a pena eu ficar aqui. Tudo pode mudar nesta noite para melhor na nossa vida. Por isso, ó Senhor, eu preciso, nós precisamos que o Senhor fale conosco. E nos abençoe. E ordene a tua bênção para todos nós. Que não seja pelo muito falar, mas pela ação do teu Espírito Santo. Abençoe, Caratinga, Senhor. Abençoe esta cidade, as universidades. Não deixe aqui ser um foco de drogados. Não deixe esta cidade se perder. Não deixe os jovens daqui se perderem, ó Deus. Guarda as famílias. Que esta cidade seja conhecida como uma cidade próspera, linda, maravilhosa. Que todas as igrejas sejam abençoadas. Que todos que entraram aqui possam dizer, valeu a pena ter vindo aqui nesta noite. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga para quem está do teu lado, você vai melhorar. Em nome de Jesus, hein? Podem se assentar, irmãos. Olhem. São tantas coisas que tem aqui nesse texto. Mas tantas. Que eu poderia falar duas horas. Eu vou falar só uma hora e cinquenta minutos. Eu queria dizer primeiro, que existem pessoas que não se vendem. Eu trabalhei trinta e dois anos em banco. Me aposentei na caixa econômica. Eu vi muitos colegas meus de banco se venderem. Já tem quase quarenta anos que eu sou pastor. Eu já vi muitas pessoas que se venderam. Se venderam na política. Eu preguei nas duas posses do governador de Minas, Aécio Neves. Hoje senador. Preguei na posse do governador atual, Antônio Augusto Anastasia. Preguei nas duas posses do prefeito de Belo Horizonte. Muitas pessoas que eu vi na política se venderam. Muitas pessoas que eu vi que poderiam ter uma carreira maravilhosa na vida se venderam. A Cabe era rei. E não se diz não para um rei. E o rei viu uma vinha. Nabote era um bom homem. Ele era um homem muito crente. Era um empresário. Era uma pessoa muito próspera. Mas ele conheceu uma mulher. Uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher virou a cabeça desse homem. Alguém já disse. O homem é o cabeça. Mas a mulher é o pescoço. A mulher que esse homem conheceu. Virou a cabeça dele. Essa mulher chamada Jezabel. Ela transformou esse homem em uma pessoa perigosa. Ele era um crente. Era uma pessoa de Deus. Esse homem casou-se com essa mulher. Esse homem passou a ser o rei. E essa mulher foi conduzida ao trono de Jezabel. E esse homem estava acostumado a comprar tudo. Ele tinha dinheiro. Ele tinha ouro. Ele tinha prata. Ele tinha tudo que ele queria. Na verdade. Bastava ele abrir a boca. E as pessoas ofereciam tudo a ele. É interessante esse negócio. Quanto mais dinheiro a pessoa tem. Mais as pessoas lhe dão algo de graça. Quanto mais posição você tem. Mais você ganha as coisas. Mais tudo é facilitado. A pessoa lá no banco. Eu me lembro. Que vinha uma ordem da diretoria. Faz tudo para esse sujeito que tem o dinheiro na conta. Quem precisava era o que não tinha nada na conta. Mas a ordem bancária faz tudo para o sujeito que tem dinheiro. Tem um rapaz do... O Fábio Goleiro do Cruzeiro. Ele é lá da igreja. E ele falou comigo. O pastor Jorge. Eu vou comprar um carro. Ele foi comprar um Land Rover. Para a esposa dele. 350 mil reais. Quem gostaria de ganhar um carro. 350 mil aí. Poxa. Apresentaço, né. Vamos orar para Deus mover os corações dos homens aqui. E aí. Você precisa ver os descontos que eles dão para ele. Você precisa ver os descontos. O outro chega lá. Eles faltam arrancar o olho dele. Não aqui no Rui, né. Mas lá. Quer dizer, eu já saí com irmãos da igreja lá. Gente que tem dinheiro. E já saí com o pobre. O pobre eles não dão nada. O rico eles dão tudo. A capa estava acostumada a comprar tudo. Tinha dinheiro. O problema dele não era dinheiro. E ele viu uma plantação de uva. Perto do palácio. A Bíblia é tremenda nisso. E quando ele viu aquela plantação de uva. Olha o que ele faz. Ele veio até o dono da plantação de uva. E disse assim. Dá-me a tua vinha. Me dá a tua vinha. Eu quero essa plantação de uva. Tá aqui no texto, olha. E o sujeito falou. Não. Eu não posso dar pra você a minha vinha. Eu não posso dar. Ele falou. Então eu compro. Ele falou. Ele também não está à venda. Ela não está à venda. Então eu aprendo aqui a primeira coisa. O dinheiro não compra tudo. É importante você como empresário entender isso. O dinheiro não compra tudo. O dinheiro pode ajudar. Eu estava em Londres. Semana passada. Estava a notícia assim. No jornal. Bilionário fulano de tal. Se mata com um tiro na cabeça. Ele foi encontrado dono de navios. Dono de hotéis. Dono de cassinos. Estava com minha filha. E com o pastor Carlos. E aquilo me chamou a atenção. Porque um homem milionário. Deu um tiro na cabeça. 62 anos. Se matou. Sabe com o que? Depressão. Eu estou atendendo um homem riquíssimo. De Belo Horizonte. Contei hoje até para o pastor. Dono de uma grande empresa. Ele dá 50 mil reais para cada filho. E mais 50 mil para o germo. Poxa que sobre. Por mês. Então todo mês. Ele dá 50 mil. Ele tem 3 filhos. E uma filha casada. Ele dá 50 mil para a filha. E 50 mil para o germo. Todo mês. Ele me chamou na casa dele. Ele me assistiu de madrugada. E ele me disse o seguinte. Essa madrugada. Eu estava com um revólver. Dentro da minha boca. E eu ia me matar. E quando eu liguei a televisão. O senhor disse assim. Não se mate. Então ele me chamou lá na casa dele. Dono de indústrias. Ele falou. Os meus filhos estão dizendo que 50 mil é pouco por mês. Eles vão num lugar. Compram o carro que querem. E pediu para eu reunir com os 3 filhos dele. E mais o germo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil isso. Os filhos querem 100 mil por mês. Um homem infeliz. O dinheiro pode ajudar na felicidade. Pode. O dinheiro pode ajudar na obra de Deus. Pode. O dinheiro pode ajudar as pessoas na concretização de sonhos. Pode. Mas o dinheiro não compra tudo. Tira isso da sua cabeça. Acabe pensou que esse homem iria vender a vinha. O dinheiro não compra tudo. Foi chamado em um hospital. O hospital Golden Cross em Belo Horizonte. E aquele homem também me chamou. A filha dele começou a ir à igreja. E ela levou alguns livros para ele. Por isso que é importante o livro, o DVD. Ele vai até o lugar que a gente não pode ir. E ela me pediu para ir lá conversar com o pai dela. Quando eu entrei, aquele homem disse. Pastor Jorge. Eu tenho no máximo 3 meses de vida. Eu sou dono de uma concessionária aqui em Belo Horizonte. de carro zero. Mas eu estou tão triste. Estou para morrer. O médico me disse que eu tenho 2, 3, no máximo 5 meses de vida. Mas hoje eu vi meus filhos discutindo do lado de fora. Por causa de dinheiro. Eu estou aqui nesse quarto. Eles montaram um CTI no hospital Golden Cross. E os meus filhos começaram a discutir tão alto. Que eu escutei aqui de dentro. Eu queria que o senhor orasse para eu morrer. E eu vi aquele homem. De uns 70 anos. As lágrimas descendo. Pedindo a Deus para morrer. De desgosto. Ele disse. Eu trabalhei a vida toda. Para dar aos meus filhos o que eu nunca tive. Para eu estar com câncer agora. E ver os meus filhos. Brigando antes mesmo de eu morrer. Por causa da herança. Então o dinheiro não compra tudo. Diga para quem está do teu lado. O dinheiro não compra tudo. Ele não compra tudo. Eu poderia falar. Muitas coisas que o dinheiro não compra aqui. Muitas. 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 A segunda coisa que eu aprendo aqui. É que existem pessoas. Que não tem preço. E existem coisas. Que nós temos na vida. Que valem mais do que dinheiro. Que valem mais do que dinheiro. Por exemplo. Você nunca viu uma faculdade. Que forme a pessoa em exemplo. Eu fiz faculdade secular. Você faz. Essa cidade é um grande polo universitário. Mas você nunca viu. Temos o curso. De exemplo. Não. Tem medicina. Tem odonto. Tem direito. Tem enfermagem. Tem psicologia. Pedagogia. Tantas coisas. Engenharia. Disso e daquilo. Mas não tem nenhuma faculdade. O dinheiro não compra o exemplo. O dinheiro não compra. A satisfação sexual. Você pode comprar um momento de felicidade. Um segundo de felicidade. Senão a Xuxa seria feliz. Senão o Elvis Presley seria feliz. Senão a Madonna seria feliz. Se não o Bill Gates seria feliz. Com bilhões e bilhões. Que um pâncreas não funcionou. E ele morreu. Por causa de um pâncreas. Então é a vida. Existem pessoas que não se vendem. Existem pessoas que não negociam o que elas têm. Quando a Cabe falou com ele. Ele disse sim. Me dá essa vinha. Aí Nabote disse não. Aí ele melhorou a oferta. Eu te dou uma outra igual a essa. Ele disse não. Ele disse eu te dou uma melhor do que esta. Ele disse não. Por que? Porque a lei. Dizia. Que. A herança não poderia ser negociada. Vendida. Ela poderia ser arrendada. Era a herança do pai de Nabote. Já vinha passando de geração em geração. E Nabote agora tinha uma herança que não. Ele não podia negociar. Era do pai dele. Era do pai. Tanto que agora os cartórios. Não estão querendo que as mulheres retirem o nome da família dela. Antigamente era comum o marido pôr o nome dele. E a mulher anulava o sobrenome dela. Agora não. Agora as crianças. Deve ter pessoas aqui que entendam. Estão incentivando as pessoas a não retirarem o nome. Manter o nome das duas famílias. E não retirar o nome. Por que? Porque é um legado. É uma herança. É um negócio que vem de pai para filho. Vem passando de geração em geração. Então de repente entra o sujeito e corta o nome. Nabote disse. Eu não posso. Porque isso aqui não é para vender. É muito interessante esse texto. Isso aqui não é para vender. E o rei. Ele falou. Eu quero essa vinha. Gente. É um perigo quando nós subimos na vida. É um perigo quando você se torna uma pessoa grande. Quando você vai crescendo. Você começa a pensar que todo mundo tem que aceitar o que você manda. Quando você vai crescendo na vida. Você vai pensando que você é Deus. Não importa mais os limites. Porque você tem dinheiro. Você começa a dizer. Quanto é. Eu pago. Eu tenho dinheiro. É sim. Eu já vi esse filme muitas vezes. A pessoa só que esquece que quanto mais alto ela está. Mais perigo ela corre. Se ela cair o tombo é maior. E quanto mais alto nós estamos. Mais nós dependemos de quem está embaixo. A maior greve que teve em Belo Horizonte. Não foi a greve dos médicos. Sabe de quem? Dos lixeiros. Parou Belo Horizonte. Eu trabalhava na matriz da Caixa Econômica. No décimo terceiro andar. E o lixo acumulou-se em Belo Horizonte. Nas ruas. O lixo hospitalar. Nas avenidas de Belo Horizonte. Os lixeiros fizeram uma greve. Porque eles não tinham insalubridade. Eles não tinham luvas. Os caminhões eram carrocerias. E o vidro. Era misturado com arame. Com louças. Com resto de comida. E as pessoas punham lixo na porta da casa. Em latas de lixo. E os lixeiros pediram aumento. Pediram taxa de insalubridade. Pediram aposentadoria com menor tempo. E pediram uniforme. E pediram botas. E pediram férias. E a prefeitura disse. Não. Aí eles disseram. Greve. Um dia de lixeiro. Não tem problema. Um dia sem lixeiro. Dois, três. Espera aí. Quatro, cinco. A cidade de Belo Horizonte. Ficou infestada de baratas. De ratos. De mosquitos. A cidade apodreceu. Se tornou uma vergonha. A aviação cancelou voos. Por que o lixo nos aeroportos. Nas rodoviárias. Nos sanitários. Ninguém apanhava o lixo. Aí o prefeito chamou. E deu tudo que os lixeiros queriam. E ainda deu mais. Por que os lixeiros se valorizaram. Eles tomaram uma postura grande. Quanto mais alto você estiver na vida. Mais você vai depender de quem está embaixo. Quanto maior você for. Menor você tem que ser. Acabe. Olhou para a vinha do sujeito. E falou. Me dá. Eu quero essa vinha. Ele falou. Mas eu não posso dar. Nós vemos Davi. Davi quando era pobre. Davi quando era um jovem. Ele era cheio de confiança em Deus. Ele falou. Eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou derrubar esse gigante. Eu vou subir em cima desse gigante. Eu vou cortar a cabeça desse gigante. Eu vou na poça do Senhor. Eu vou matar esse gigante. Tudo que ele falou aconteceu. Ele derrubou o gigante. Ele subiu em cima do gigante. Ele pegou a espada do gigante. E ele cortou a cabeça do gigante. E ele falou. Porque eu vou na poça do Senhor. Ele era pequeno. Mas um dia. Ele cresceu. Um dia ele ficou grande. Um dia ele se tornou rei. Ele olhou para uma mulher. Linda. Ele tinha. 499 mulheres. Ele olhou para uma mulher. E falou. Traz essa mulher para mim. Eles falaram mais. Ela é mulher do seu amigo. Que está lá na. Eu não te perguntei isso. Eu mandei trazer a mulher. Trouxeram a mulher. Ele era rei. Ele agora não podia ouvir não. Ele mandava. A mulher chegou e disse para ele. Eu sou a esposa do seu comandante. Ele falou. Deita. E fica sem roupa. Que eu vou lá ter um relacionamento com você. Acabou. Ele mandou. Sansão. Acostumado. A mãe dele disse. Não fica namorando essas meninas aí não. Namora uma menina da igreja. Namora uma garota aqui. Do meio evangélico. Não vai buscar. Garota de programa. Não vai buscar namorada na boate. Não vai porque é perigoso. Você já teve um problema no primeiro casamento. Você vai arrumar um segundo agora. Você vai arrumar chifre na cabeça de Cavalier. Ele falou. Deixa comigo. Eu tenho força. Eu sei o que eu estou fazendo, mãe. Foi lá. Conheceu Dalila. Uma garota de programa. Que sabia o que era fazer sexo. Entendia tudo. Pegou o rapaz que é crente. Enrolou ele. Se vendeu. Começou a chorar. Falando. Você não conta meu segredo. Daí a pouco ele estava com os olhos vazados. Era um juiz. Mas acostumado a mandar. Acostumado a fazer tudo. Então quanto mais alto. Acabe. Talvez você é um empresário. que era um homem de Deus. Uma pessoa humilde. Você era uma pessoa que todo mundo gostava. Você era uma pessoa que todo mundo admirava. O goleiro do Flamengo, Bruno. Era minha ovelha. Era menino da igreja. O Bruno. O Bruno. De 16 até 20 anos. Era da igreja. Todos os cultos. Ele estava lá. O Bruno. Mas o Bruno. Foi subindo. Foi se tornando titular. No Atlético. Eu falava. Bruno. Você está sumindo da igreja. Tranquilo. É porque eu não pude vir. Não deu para participar. Foi vendido para o Corinthians. Do Corinthians para o Flamengo. Encontrei com o Bruno lá. Num hotel. Lá na Barra da Tijuca. O Flamengo estava hospedado no mesmo hotel que eu estava. Ô Bruno. Ô pastor. Falei. E aí Bruno. Está indo à igreja. Ô pastor. Sabe onde que eu fui rever o Bruno? Dentro da cela. Com a roupa. Do Seresp. Chorando. Me babou todo. Fiquei uma hora dentro da cela com ele. Único pastor que pôde entrar. Você. Estar por cima. É mais perigoso do que você estar por baixo. Você ser uma pessoa que venceu na vida. Tem que tomar mais cuidado. Você tem que ser mais humilde. Você tem que ser uma pessoa mais legal. Mais gente boa. Mais maravilhoso. Você é a mulher linda. Afinou o nariz. Tirou tudo da barriguinha. Tirou tudo da barriguinha aí. As estrias. Está cheiroso. Mais humilde. Está arrancando suspiro. Mais humilde. Você é bonitão. Foi para a academia. Bombou. Mais humilde. Mais alto. Comprou um azira. Comprou um guia esportês de novo. Deixa ele lá embaixo. Não fica brigando e chutando um cone na porta da igreja. Fala. Não. Eu só paro se for aqui. Não. Deixa ele lá embaixo. Vem a pé para a igreja às vezes. Porque é mais difícil. Ficar em cima. É mais perigoso que ficar embaixo. Acabe. Fala. Eu quero essa vinha. Não adiantar os argumentos. Aí olha que coisa interessante. Ele vai para casa. Você que é empresário. Você que é mulher empresária. Você que está melhorando de vida. Você que entrou para a faculdade agora. Você não estudava. Fez o supletivo e um ano tirou o primeiro grau. Alguém te animou. Você fez e tirou o segundo grau. As faculdades particulares estão falando. Vem pelo amor de Deus. Tem prova até por correspondência agora. Antigamente passaram vestibular. Eu disputei com 20 pessoas. Agora as faculdades. Tem tantas faculdades. Você entra. Aí você muda. Aí você muda. Compre essa roupa. Eu não só uso Nike. Só Tom Miguel. Compre esse perfume. Não. Vê lá. Irmãos. Eu tenho visto isso. Mulheres que eram maravilhosas. Entram para a faculdade. Mudam. Jovens. Hoje eu cumprimentei o filho do pastor. Falei que maravilha. Você formar em direito e continuar crente. Porque agora não é novidade nenhuma qualquer um entrar na faculdade. Novidade. É o rapaz sair da faculdade cheio do Espírito Santo. Cheio de Deus. E aí. Nabote disse não. Olha o que que Acabe faz. Leia comigo aí. Então Acabe veio desgostoso. Indignado para sua casa. Por causa da palavra que Nabote lhe disse. Quando disse. Não te darei a herança dos meus pais. Então ele deitou-se na cama. E virou o rosto para a parede. E não comeu dodóizinho. Eu estou falando de um rei. Que leva problemas para dentro de casa. Gente. Não é todo problema que nós temos que levar para dentro de casa. Você é empresário. Não é todo problema que você leva para sua mulher. Sua mulher não tem estrutura para ouvir todos os problemas que você tem na rua. E a mesma coisa é você mulher que trabalha fora. Não são todas as coisas que você conta dentro de casa. Não é tudo que você conta. Não é tudo. Tudo. E eu vi um sujeito. Eu estava a um quarteiro. No meio do quarteirão. Quarenta metros. Escutei um tiro. Deu uns minutinhos. Eu estava com o pessoal assim. Falei. Engraçado. Nada. Aí deu outro tiro. Pão. Aí nós. Falei assim. Aí escutamos um rapaz gritar. Não. Aí nós fomos. Até o meio do quarteirão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o sujeito estava assim. Ele me acertou. Ele me acertou. Ele me acertou. Sangue saindo para todo lado. O rapaz desceu. Eu estava mais embaixo assim. Um sujeito de uns. Trinta e cinco anos. Ele me acertou. E o sangue esguichando. Aí nós assustamos com aquilo. Uma pessoa entrou na frente de um ônibus. Parou o ônibus. E esse sujeito entrou. Daí a pouco veio o outro. Eu estou baleado. Para um carro para mim. Aí ele entrou. Num carro. E nós ali. Boca e abertos. Eu olhei a. A marca da bala. Quase que no mesmo lugar que o outro. Só que o outro estava saindo sangue. Esse estava queimado. E não saiu uma gota de sangue. Nós ficamos desesperados. Eu e a turma. Foram para o pronto-socorro. Os dois morreram. Briga de empregada. Que uma mulher. Encheu a cabeça do marido. Porque brigaram. Discutiram as duas empregadas. Quando o marido chegou do trabalho. A mulher. Sem sabedoria. Soltou tudo. Olha esse pessoal aí. O marido foi lá tirar a satisfação. O outro falou. Ninguém grita na porta da minha casa. E os dois maridos. Um atirou no outro. E os dois morreram. Poucas horas depois. A notícia chegou. Os dois faleceram. Acabe e vai para casa. Um problema lá na rua. Um problema. Você é empresário. Você não tem que chegar em casa. E falar. Não, não quero comer hoje não. Por quê? Ah, porque. Sua mulher. Seu marido. Você não tem que contar as cantadas. Que você recebeu na rua. Talvez seu marido não tenha estrutura para ouvir. Talvez você não tenha estrutura. Olha o que está escrito aqui. Ele veio para casa. Olha que coisa séria. Para você que é empresário. Você tem que aprender a reinar. Você tem que aprender a administrar os problemas fora de casa. Numa hora certa você conversa. Numa hora certa você abre. Com quem pode ajudar. Olha que ele diz. Ele veio para casa e não comeu. Já pensou se o pastor Luiz. for levar todos os problemas da igreja para a esposa dele. Para os filhos. Já pensou se eu vou levar lá para a igreja todos os problemas da igreja. Para a minha esposa. Dizer que alguém me magoou. Que alguém me traiu. Que alguém fez o que não devia. Que alguém fez um mal. Você já pensou se eu vou levar para dentro da minha casa. Contar para os meus filhos tudo. Acabe e foi para dentro de casa. Irmão. Você que é empresário. Quando você chegar em casa. Desligue os seus problemas da rua. Isso é uma lição linda que nós vemos nesse texto. Alegre-se com a sua mulher. Alegre-se com o seu marido. Divirta-se. Tem gente que fecha a cara. Não come. Se abate. Ele ficou. Aí quando a mulher chega em casa. Está aqui no versículo de número 5. Porém vindo Jezabel sua mulher. Ter com ele. Ei maridão. Como é que foi o dia no palácio. Olha aqui. Olha em versículo 6. Olha. É em versículo 5. Ele disse. Que é isso que tens? Por que você está triste? Por que está desgostoso o teu espírito? Eu estou vendo a mesa pronta e você não comeu? Meu marido. Olha a palavra dele aqui. Ele respondeu. Por que eu falei com Nabote? O dia israelito. Ele disse. Dá-me a tua vinha por dinheiro. Ainda mentiu. Essa não foi a proposta dele, não. Dá-me a tua vinha por dinheiro. Não. Sabe o que ele falou com Nabote? Me dá a sua vinha para eu fazer dela uma horta. Contra a minha família. Ele escuta uma sentença. A geração dele acaba. Os filhos nunca mais irão prosperar. Está escrito aqui. Eis que trarei mal sobre ti. Arrancarei a tua posteridade. Versículo 21. E exterminarei de acabe a todos do sexo masculino. Quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. E como a casa de Baasa, filho de Ainhas. Por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Então, acabou a geração dele. Acabou a vida. Acabou a família. Mas você acha que ficou de graça para Jezabel? Versículo 23. Também de Jezabel falou o Senhor. Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezéel. Quem morrer de acabe, na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Eu tenho uma vinha. Eu tenho esse carro. Eu tenho essa fazenda. Eu sou empresário. Eu negocio. Eu faço coisas erradas. Mas eu não desfruto. Então, nessa noite. Eu queria fazer duas orações. Duas orações. Pastor Jorge, qual oração? Eu vou pedir que você curve a sua fronte. E que você possa dizer assim. Deus, me ajude. Deus, eu prefiro a bênção do Senhor na minha empresa. Eu prefiro a bênção do Senhor na minha vida. Me ensine a ser um homem de Deus. Me ensine a ser uma mulher de Deus. Me ensine a crescer. Me ensine a ser cada vez melhor. Senhor, a ser um homem que lá no meu trabalho eu trate bem todos. Me ensine a ser um vencedor. Aí, o que vai começar a acontecer? Deus vai abençoar não só você. Deus vai abençoar também a sua casa. Deus vai abençoar a sua geração. Deus vai tomar você aqui, nesta cidade. Às vezes você vai dar um passo para trás. Mas vai dar cinco para frente. Muitas vezes você vai não ter o tanto de dinheiro que você queria. Mas você tem a bênção de Deus. E muitas vezes você vai ver os seus filhos crescendo. Vai ver as promessas de Deus na sua geração. E você que daria um apartamento luxuosíssimo para o teu filho. Você vai dar um apartamento mais simples. Mas o teu filho vai dizer. O meu pai me deu o exemplo. Meu pai me deu o exemplo. Minha mãe me deu o exemplo. E aí, você vai poder dizer. Eu e a minha casa. Eu e a minha geração servimos ao Senhor. E você vai poder dizer aqui em Caratinga. Vai poder andar pelas ruas de cabeça erguida. E você vai poder vir ao culto. E participar do culto de cabeça erguida. E você vai entrar na loja de cabeça erguida. E um dia, quando você não estiver mais nessa terra. O teu corpo estiver lá no velô. O lugar será tão pequeno. Para o número de pessoas que irão aparecer ali. Dizendo ele, era um grande homem. Ela era uma grande mulher. Esta empresa se preocupou com o humilde. Este homem, quanto mais Deus o abençoou. Mais humilde ele ficou. Esta mulher, quanto mais Deus a abençoou. Mais humilde ela ficou. Olha como Deus brilha na vida deles. Olha como Deus brilha na vida dos seus filhos. É isso que eu vim fazer com esta noite. Te dizer. Que você não precisa ser como a Cabe. Não precisa ser como Jezabel. Você pode ser um grande homem. Uma grande mulher. Aos olhos de Deus. De olhos fechados. Eu pergunto. Tem alguém aqui nesta noite. Que deseja. Começar uma nova vida com Deus. Tem alguém aqui nesta noite. Que deseja começar uma nova vida com Jesus. Como é o nome desta igreja. Você quer? Que eu estou aqui. Para te dizer. Eu estou aqui. Mas muito mais do que eu. Jesus está aqui. Você quer? Toda igreja. Ore comigo assim. Senhor Jesus. Nós aprendemos nesta noite. Tantas coisas com este casal. Tantas coisas com este casal. Eu não quero ser como eles. Por isso Jesus Cristo. Tome as rédeas da minha vida. Que os meus sonhos. Sejam aprovados pelo Senhor. Tira de mim. Tudo que não te agrada. E passa de mim. Uma pessoa abençoada. Eu quero vencer na vida. Eu quero vencer em Caratinga. Eu quero vencer em Minas Gerais. Eu quero vencer no Brasil. Eu quero vencer no mundo. Mas acima de tudo. Quero vencer na Tua presença. Por isso guarda-me de todo mal. Guarda a minha geração. Não me deixe. Perdido neste mundo. Tu és o meu escudo. A minha fortaleza. O meu socorro. Aquele que me protege. De todo aquilo que não te agrada. De toda maldade. De todas injustiças. Toma meus sonhos. E tudo que não presta. Mande para longe de mim. Dos meus negócios. E da minha família. Porque Tu és. O meu Senhor. E o meu Salvador. Pode me dar dinheiro. Pode me enriquecer. Pode me prosperar. Eu prometo. Que continuarei humilde. Que serei bondoso. Que todos me conhecerão. Como uma pessoa que Te ama. Que Te reconhece. Como a fonte. De todo o meu sucesso. Em Teu nome Jesus. Eu declaro. Que o Senhor é o meu único. E suficiente. Salvador. Amém. Dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo isso. Vamos ficar em pé. Vamos.